E essa semana completa um ano o ataque à creche de Blumenau, que terminou com a morte de quatro crianças. E a cidade montou uma programação para lembrar o mês de conscientização da segurança nas escolas. O Moisés Stucker vai trazer esses detalhes para a gente. Oi, Moisés. Oi, Lucas. Bom dia para você, bom dia para todos. Uma ótima semana para todos nós. Olha, na sexta-feira, infelizmente, é uma data difícil de ser lembrada aqui por todos nós em Blumenau e também em todo o estado de Santa Catarina, até porque faz um ano do atentado à creche no bairro da Velha, aqui na cidade de Blumenau, que terminou com a morte de quatro crianças e outras três ficaram feridas. E por isso, o mês de abril, aqui na cidade de Blumenau, vai ser lembrado e marcado por diversas ações sobre a conscientização de segurança nas escolas. Diversas atividades vão ser promovidas ao longo de todo o mês nas escolas e também nas creches aqui em Blumenau. Além de aumentar a conscientização sobre questões de segurança nas escolas aos alunos, o objetivo também é de fornecer informações para pais, educadores e membros de toda a comunidade. O calendário inclui atividades como construção de cartazes, bilhetes e livrinhos, interação com música, contação de história, teatros, rodas de conversas com temáticas de respeito, cuidado e também combate ao bullying. Inclusive, em algumas ações, haverá a participação dos pais de crianças vítimas na tragédia de 5 de abril de 2023. Então, o mês muito difícil aqui para toda a comunidade escolar, mas enfim, vai ser marcado por ações que remetem justamente à segurança nas escolas. Deixa eu aproveitar e fazer um convite para todo mundo que assiste o Santa Catarina no ar. A gente está produzindo, na verdade, já produzimos uma série de reportagens especiais sobre justamente esse 5 de abril de 2023. Como é que foi? Como é que está hoje em dia? Então, a gente foi até a casa de pais que perdendo os seus filhos, a gente foi à casa de pais que tiveram os filhos feridos e eles sobreviveram. A gente conversou com psicólogos, com o secretário de Estado de Segurança Pública. Enfim, são três reportagens que vão ser exibidas no Balanço Geral na sexta-feira, dia 5 de abril, quando faz um ano exatamente desse atentado. E, claro, tem uma reportagem super especial também que a gente vai exibir aqui de manhã cedinho no SC Noir sobre o 5 de abril de 2023, esse atentado que ficou marcado, infelizmente, na história de Blumenau. Obrigado. Obrigado.